Olá, seja bem-vindo ao canal Rio de Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você a compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana. Principalmente nesses últimos tempos que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa Igreja. Por isso nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importantes, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses dois mil anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus. e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade e na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso demora bastante o processo de glorificação da sua mente. E nós estamos aqui para você. para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Décimo oitavo dia com Maria no reino da divina vontade. Rainha do céu no reino da divina vontade, na casa de Nazaré. Céu e terra estão para se dar o beijo da paz. A hora divina está próxima. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Oração Inicial Imaculada Rainha, minha Mãe Celestial, venho aos seus joelhos maternos como seu querido Filho para me abandonar em seus braços e implorar-lhe com meus suspiros mais ardentes neste mês consagrado à Senhora, a maior graça de todas que me admita a viver no reino da Divina Vontade. Santa Mãe, Rainha deste reino, admita-me como seu Filho a viver nele para que não seja mais deserto, mas habitado pelos seus filhos. Confio, minha Senhora, minha Soberana Rainha, para que me guie, para que guie os meus passos no reino do Querer Divino e seguro em sua mão materna. Guiará todo o meu ser para que tenha vida perene na Divina Vontade. A Senhora será a minha Mãe e, como minha Mãe, lhe entrego minha vontade para que a Senhora a troque pela Divina Vontade. Desta forma, posso ter certeza de nunca sair do seu reino. Portanto, imploro que me ilumine para me fazer compreender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pequena flor do mês, pela manhã ao meio-dia, e ou seja, três vezes ao dia, ou quantas vezes nos for necessário. Apoiemo-nos nos joelhos da Mãe Celestial e diga-lhe, ó minha Mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoe-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. A alma Rainha Mãe, minha Mãe soberana, estou aqui novamente para seguir seus passos. Seu amor me prende e, como um imã poderoso, mantém-me fixo e dedicado a ouvir as belas lições de minha Mãe. Mas isso não me basta. Se me ama como filho, esconde-me dentro do reino da divina vontade, onde viveu e vive e feche a porta de tal forma que, mesmo que eu desejasse, não possa mais sair. Que sutil e enganador é a nossa vontade. é com grande facilidade que nos deixamos persuadir por ela. É sobre a aparência de bem, sobre a aparência e até mesmo sobre um ato de virtude. Podemos nos enganar não fazendo a vontade divina, mas fazendo um ato de virtude humana. Então, não basta. Como vai dizer, mas isso não basta. Seu amor me prender e como um imã poderoso, mantém-me fixo e dedicado a ouvir as belas lições de minha Mãe. Isso não basta. Se me ama como o Filho, Mãe, esconde-me dentro do reino da divina vontade, onde viveu e vive, lá onde a Senhora viveu e vive, e fecha a porta do meu coração de tal forma que, mesmo que eu desejasse, não possa mais sair. assim, Mãe e Filho farão vida em comum e ambos seremos felizes. Lição da Rainha do Céu Minha querida, meu querido Filho, se você soubesse como gostaria de mantê-la fechada no reino da divina vontade, cada uma das minhas lições que lhe dou é um portão que formo para impedir que você dê um passo para fora. É uma fortaleza para murar sua vontade a fim de que essa compreenda e ame está sob o doce domínio do Virte Supremo. Portanto, esteja atento e me escute porque não é outro senão o trabalho que sua mãe faz para atrair e raptar sua vontade e deixar a divina alcançar a vitória sobre você. É o estar atento como Nossa Senhora disse em um dos dias que não perdia um só ato seu feito na divina vontade. trazia tudo ao seu coração como vai dizer no Evangelho. Ruminava e ruminava e meditava tudo no seu coração os atos a vida da divina vontade. É diferente da criatura humana que fica sempre a se comparar a fazer planos a criar expectativa de tudo a querer ter a sua mão o desfecho das coisas ficar arquitetando racionalizando o que devemos ser e viver é esse total abandono essa total entrega à vontade de Deus apesar de acontecer o que acontecer da forma que Deus queira que seja também a queiramos sabendo que esta é a melhor forma é o melhor caminho seria o melhor a acontecer situações que Ele mesmo proporciona para ver como lidaremos com os acontecimentos se vamos permanecer fixos na divina vontade ou se vamos ainda nos deixar levar pelos nossos pensamentos é a nossa vontade por mais lícita por mais santa que seja mas não somos mais chamados a ir pela via das virtudes mas da vida divina portanto às vezes aos olhos dos outros diante de um ato de uma atitude parecerá aos olhos dos outros uma pessoa sem virtudes uma pessoa sem escrupulos mas é a obediência a Deus e não fazer algo para agradar os outros para ser reconhecido para ser aclamado pelos outros ou mesmo para satisfazer a si mesmo para acariciar o seu ego não a vida na divina vontade é morte da nossa vontade portanto se ainda tivermos apego a ela a divina vontade nossa senhora vai proporcionar situações para que a gente morra para ela para a gente dê campo aberto à divina vontade na nossa vida agora se ainda temos esse apego humano a nós mesmos a nossa vontade vamos ficar sempre paralisados no meio do caminho pedindo barrando a manifestação da divina vontade na nossa vida paralisando o trabalho que Deus quer realizar em nós por amor próprio por apego a si mesmo como diz a vontade humana é a chave do inferno que a não sermos dóceis e abrirmos a divina vontade acabamos por permanecer na nossa vontade humana e assim também suscetíveis a inúmeros males e vícios e paixões como diz no evangelho aquela alma se torna sete vezes pior sete vezes pior que sair do espírito ruim dela ela tendo tido conhecimento das verdades divinas aqui ainda maior a situação pior a situação tendo tido contato com essas verdades divinas se ela desiste julgando incapaz disso e até com isso blasfemando contra Deus porque ela por si só realmente é incapaz mas quando a criatura pensa não ser capaz ela diz que Deus não é capaz que Deus pode mudar muitas coisas mas não ela não ela então acaba por ser até um pecado contra o Espírito Santo por ela por ela está apegada demasiada em si mesma e não se abre não se move não ama de verdade aquilo que Deus quer dar a ela não reconhece aquilo que Deus é para ela prefere ficar ficar no seu mundinho no seu comodismo no seu nada por não querer trabalhar é a triste condição que vemos hoje na nossa sociedade trabalho tem o que acontece é que muitas pessoas não querem trabalhar eu vejo muito moradores de rua na minha cidade até o prefeito quis tomar uma decisão de devolvê-los eles aos seus municípios de natureza onde nasceram e até ainda teve um problemão com isso porque segundo a lei o município o estado tem que acolher aquela pessoa que veio de fora mas se a pessoa não quer nada com nada como faz porque tem um abrigo mas no abrigo também não quer ficar porque lá tem a ordem tem o horário tem toda uma disciplina e muitos não querem ficar lá não estão com a intenção de melhorar de vida querem permanecer do jeito que está porque está muito fácil na hora do almoço vai pede uma doação uma mamita no restaurante hora de café pede um salgado para alguém pagar alguma coisa até já aconteceu muitas vezes oi irmão paga um refrigerante para mim comigo aconteceu eu já eu ganhei a mamita mas falta o refrigerante e assim vão vivendo a vida as custas de doações dos outros e não quer nada e são homens fortes são homens com saúde infelizmente se acabando na droga se acabando no álcool muitas vezes falam olha mano vou meter para você não arruma os dois reais para mim comprar uma pinga ali então que vida não é essa a vida que Deus quer para cada um de nós assim é a nossa vontade humana assim é a gente preso na vontade humana viver a mendigar e a roubar de Deus a graça o dom da vida o ar que respiramos a fala a comunicação tudo para usar em seu benefício para satisfazer o seu amor próprio ele não quer saber de Deus não se volta a Deus no caso Deus é muito mais que esse abrigo Deus é muito mais do que eu procurar me recompor e me reconstituir a sociedade trabalhando ajudando no bem comum de todos e tal enfim Deus é muito mais que tudo isso a vontade divina é um tesouro inesgotável que Deus quer nos dar como diz nossa senhora margens de amor de sabedoria de poder divinos e não é totalmente propriedade dele sim é propriedade dele e por isso ele dá a quem quer quanto quer e a hora que quer e como quer assim vai dizer até lá no tratado sobre as bênçãos e graças de Deus cuja qual ele entregou nas mãos de nossa senhora para ela dar a quem quer quando quer como quer a hora que quer na proporção que quer assim como se deu a ela como Deus se deu a ela cabe a nós reconhecer isso despojarmos de nós mesmos e nos voltar a ela nos entregar nos abandonar a divina vontade deixando-nos de lado ela que grite ela que se esperneia ela que se estribuja ela que mas que esteja ela assim como a serpente está aos pés de nossa senhora pode se debater pode fazer o que for daqui não sai ação não tem mais não terá mais campo de ação porque está tudo fechado como nossa senhora acabou de dizer fechado e lacrado com a divina vontade com os muros da divina vontade então portanto esteja atento e me escute porque não é outro senão o trabalho que sua mãe faz para atrair e raptar sua vontade e deixar a divina alcançar a vitória sobre você agora meu querido filho ouça-me afastei-me do templo com a mesma coragem com que entrei e só para cumprir a divina vontade não se tem importação não se move por outra coisa senão só para cumprir a divina vontade assim deve ser cada ato cada instante da nossa vida foi a nazaré e já não encontrei mais meus queridos santos pais só fui acompanhada por são josé e vi nele meu bom anjo que deus me havia dado para ser meu guardião apesar de ter coros de anjos que me acompanhavam ao longo do caminho nossa senhora tinha mil anjos a serviço dela mil anjos mas sobretudo a grande companhia era são josé seu guardião seu esposo então o que eu entendo aqui agora o amor a deus deve passar pelo amor ao próximo a gente precisa ter jesus quando enviava os apóstolos ele os enviava de dois a dois nunca sozinhos a senhora mesmo tendo os mil anjos à sua disposição deu-vos a são josé a fim de que um cuidasse do outro também no nosso dia a dia hoje embora eu separado tenho aqui os irmãos na fé aqui o grupo o estudo as partidas o desenvolvimento o desenvolvimento dessa vida juntos um fortalecendo e edificando o outro um alimentando o jesus do outro é assim como luisa nunca houve ninguém como ela na face da terra mas ela não estava sozinha estava presa na cama mas de igual forma jesus preso nela jesus vivendo nela e justamente por isso o grande martírio que ela vivia das privações de jesus a única coisa que ela tinha era ele tinha ali a companhia das pessoas mas com quem ela podia conversar desabafar e viver verdadeiramente era com ele tinha os sacerdotes que diariamente estavam lá com ela e tudo celebravam-se a missa na casa dela e tudo e mesmo o próprio jesus ele tinha seus doze apóstolos mas sobretudo tinha lá pedro tiago e joão que ele tinha mais intimidade que ele conversava mais as coisas e sobretudo jesus tinha nossa senhora com que ele podia desabafar de verdade jesus tinha nossa senhora os apóstolos não compreendiam e muitas coisas jesus não os podia confidenciar e quando ele fazia muitas vezes eles entendiam errado assim como a transfiguração no monte tabu né pedro já queria ficar por ali né façamos em outra estenda uma para vós uma para moisés né para moisés e elisa e vamos ficar por aqui não mas não é restrito para nós é para levar a todos Deus Deus chama a todos Deus quer tocar a todos portanto a importância né do conhecer e tornar conhecido essas verdades a vivência dela na nossa vida e a partilha dessa vida divina acontecendo em nós todas as coisas criadas se inclinavam para me honrar e eu agradecendo-as dava a cada coisa criada um beijo e minha saudação de rainha e então chegamos a Nazaré você deve saber que São José e eu nos olhamos um para o outro e com reserva e sentimentos nossos corações plenos cada um de nós queria dar a conhecer ao outro que éramos ligados a Deus e por um voto de virgindade perpétua que tinham eles um voto de virgindade perpétua o que eu vejo aqui a gente nos ocupar de Deus nos preencher de Deus eles aqui renunciaram suas vidas a vida normal habitual de todos para se dedicar a Deus a vontade de Deus e Deus assim os conduziu a caminharem juntos nesse propósito nessa missão e designaram eles a uma determinada missão São José o homem o guardião do lar o provedor do lar nossa senhora o aquela que seria o ventre cuja qual iria trazer Deus à terra então ela ainda não sabia Deus revelou muitas coisas mas esse detalhe reservou para si era a espera que Adão e Abba teriam também que esperar e não quiseram quiseram fazer por si mesmo do seu jeito porque este segredo esse esse contentamento Deus havia reservado a ele talvez todos nós deveríamos que vir ao mundo como Jesus veio mas Deus na sua vontade permissiva permitiu que tudo isso acontecesse e estabeleceu que a ordem por então seria como são as coisas através de um ato sexual portanto condição essa que não é pecado mas querida por Deus e confirmada pela igreja a relação unitiva e procreativa a relação como manutenção desse amor e procreativa a geração de filhos cresceivos e multiplicai-vos cresceivos no amor que o amor supera tudo e assim terão condições de aceitar e criar quantos filhos Deus queira essa mentalidade de hoje essa mentalidade é difícil de entrar nos corações nas mentes das pessoas de hoje que estão fechadas em si mesmo que estão portanto passo adiante porque o quão contrário as pessoas são é um filho e pronto tem na igreja um casal que tem cinco filhos todo mundo fica os olhando como se fosse né Deus se perdoa a palavra como se fosse uma aberração né fica as pessoas olhando com uma repulsa cinco filhos mas não ligam de ter tantos gatos cachorros e passarinho e papagaio e agora o filho não pode ter é um e olha lá mas enfim finalmente o silêncio se quebrou e nós fizemos conhecer o voto que cada um fizera né de ser casto e nossa senhora igualmente né ó como nos sentimos felizes e agradecendo ao senhor professamos viver juntos como irmão e irmã veja como essa situação é né porque aqui percebo que foi o primeiro assunto que eles trataram né e assim na vida das pessoas hoje é o que vem por primeiro muitas das vezes se casam justamente por isso por atração sexual né e não trata a se frustrar diante dos acontecimentos da vida né a insacidade da pessoa as traições e tudo mais né tamanha a desordem que se encontra o ser humano tamanho o amor próprio né tamanho o mal que é a vontade humana o agir pela vontade humana ó como nos sentimos felizes e agradecemos ao senhor professamos viver juntos como irmão e irmã eu era atenciosíssima no ser vivo esse chamado também foi para Jesus para nós São José e Maria o casal hoje que queira viver assim né como vai ensinar a igreja está errado né situação essa foi quem viveu né os pais de Santa Teresinha né até se me lembro bem eles viveram assim um tempo o padre lá né ordenou a vida deles dizendo que não é assim e me parece que até depois disso eles ainda tiveram outros filhos né o que eu acabei de dizer o que a igreja ensina né a união né o unitivo e procriativo do casal precisa acontecer né e até mesmo o meu casamento é sujeito a essa nulidade justamente por isso porque não acontecia como devia é é precisa haver uma entrega mútua dos cônjuges e não obrigado não obrigatoriamente né mas por amor é a vivência do amor né ou se doar ou se entregar por amor né já São José e Nossa Senhora tinham um outro chamado né um outro designo né a viver essa pureza e a ser esse grande milagre de Deus né nós nos olhávamos um para o outro com veneração e a aurora da paz reinava em nosso meio né por viver na ordem por estar na ordem né a aurora da paz reinava em nosso meio ó se tudo se espalhasse em mim imitando-me adaptei-me bem a vida comum não deixei que nada acontecesse fora dos grandes mares de graça que eu possuía né não deixei então tudo está em nossas mãos ó livre arbítrio que Deus nos deu a liberdade que temos eu posso ir mas por amor a Deus eu não vou eu posso fazer tal coisa mas sabendo que é uma desordem que ofende a Deus eu não vou eu não vivo essa condição de hoje né ah o importante é ser feliz o importante é a minha felicidade o meu gosto o meu contentamento né é como uma pessoa que disse ao marido né conhecido meu né eu sei que tá errado mas eu tenho que ir eu tenho que fazer né então só olha pra si não olha nem mesmo para os três filhos que que ela estava prejudicando nem pro marido que estava né até então Deus permitiu que ele sofresse um acidente de moto estava né com a sua perna partida né sua canela partida ao meio nem isso amoleceu o coração dela ela o deixou né mesmo assim mesmo enfermo né porque buscava a sua felicidade a sua satisfação e foi embora pra ir viver com outra mulher né e agora um ano e pouco depois quando né tem se colhido os frutos né da do erro dela ela precisa voltar né precisa voltar com ele não sabemos mas que vai voltar pra lá pra cidade porque apesar de nossos erros Deus não abandona ninguém e assim que começamos a colher os frutos amargos de nossas escolhas erradas ele está de braços abertos se quisermos né se voltamos quando voltamos a ele aí procurou por Adão e Eva chamou-os e o que fizeram né se negaram não reconheceram o erro então não é Deus que não quis perdoar que não quis acolher-os foi eles que se fecharam a Deus e não foi mais possível né portanto Deus não mais confiava neles e eles muito mais não confiavam em Deus então ficou né como que falando outra língua um com o outro não compreendia mais a Deus né não tinha Deus não tinha mais acesso a eles né fecharam-se após a vontade humana entrar né com toda sorte de males e vícios que acarretariam né suas vidas suas decisões e louvado seja Deus hoje Deus nos dá de volta essa graça essa possibilidade de nos unirmos né totalmente a ele se acumular né poder passear com Deus né na brisa da tarde aqui não só mas em um período integral a fazermos vida com ele nele a renunciar a nossa vontade a viver a ceder totalmente esse campo de ação a divina vontade na nossa vida né agora ouça meu filho na casa de Nazaré eu me sentia mais ardente do que nunca e rezava para que o verbo divino descesse sobre a terra né que o propósito a missão dela e pedir o verbo divino e da nossa parte hoje o viver igualmente para pedir esse reino da divina vontade a nossa vontade temos hoje temos hoje o mesmo papel a mesma vontade de nossa senhora repetimos a vida dela a viver né na oração na reparação na súplica e a dar campo livre a divina vontade é preciso é preciso que ela reina em nós se estabilize em nós conquiste todos os territórios devidos em nós para que se transborde a fora nos outros né para que se cumpra na face da terra aquilo que é pedido no Pai nosso né que seu reino se estabeleça sobre a terra sobre todos nós a fim de que já não haja mais né diferença entre céu e terra seja tudo um paraíso só e qual não deve ser o nosso empenho o nosso esforço para que isso se dê basta olhar a vida de nossa senhora qual não foi o esforço o trabalho que ela teve para a vinda do verbo encarnado ou seja o maior de todos os sacrifícios o martírio dos martírios né dar a nossa vontade a Deus e não tomar mais e não permitir que haja um só sopro de vida em nós daquilo que é a nossa vontade a nossa escolha então é o que ela diz sempre seja atento meu filho seja atenta minha filha não permita que a sua vontade tome um só sopro de vida prefira morrer mil vezes que fazer a sua própria vontade então a divina vontade que reinava em mim não fazia senão investir em todos os meus atos com luz com beleza com santidade com potência sentia que formava em mim o reino da luz mas a luz que sempre surge o reino o reino da beleza da santidade da potência que sempre cresce que sempre cresce que Deus é infinito né seus tesouros são infinitos como nossa senhora diz outro dia fazia força pra tomar tudo que tudo era dela e ainda assim ainda ficava coisa pra trás por ser ela uma criatura e portanto nos chama para que todos nós abracemos esse grande tesouro e possamos abraçar a tudo a todo ele a ele ser essa extensão divina em nós a sermos um com ele a fim de ele receber toda a honra toda a glória toda a adoração todo o amor de suas criaturas uma vez que ele tudo se dá a nós que todos nós também nos demos a ele veja que lindo que proporção de amor que que maravilha assim todas as qualidades divinas que o fide divino estendeu em mim por seu reinado mas assim sentia que formava em mim o reino da luz mas a luz que sempre surge o reino da beleza da santidade e da potência que sempre cresce assim todas as qualidades divinas que o fide divino estendeu em mim por seu reinado me trouxeram fecundidade a luz que me invadiu era tanta e minha própria humanidade tornou-se tão adornada e investida por este sol do querer divino que não fazia-se não produzir flores celestiais sentia que o céu se abaixou para mim e que a terra da minha humanidade se elevava e céu e terra se abraçaram e se reconciliaram para se dar o beijo da paz e do amor para tornar-se um em Deus e a terra se dispôs a produzir o germe para formar o justo o santo e o céu se abriu para deixar o verbo descer deste germe a vontade a liberdade da criatura rendida a Deus e inclinada voltada para ele para viver os desígnios dele e isso deu a ela aqui e a terra se dispôs a produzir o germe para formar o justo o santo e o céu se abriu para deixar o verbo descer neste germe a terra do nosso coração a terra do nosso ser é esse reino se estabelecer em nós e a transbordar fora e não fazia outra coisa senão descer e subir a minha pátria celestial e lançar-me nos braços paternos de meu Pai Celestial e dizia a ele com todo o meu coração Pai Santo não posso mais sinto-me em chamas e enquanto ardo sinto uma força potente em mim que quer vencer-me com as correntes de meu amor quero ligá-los para desarmá-los a fim de que não demore mais mas através das asas do meu amor quero transportar o verbo divino do céu para a terra através das asas de meu amor quero transportar o verbo divino do céu para a terra e rezava e chorava que me escutasse o que Jesus depois nos ensinou e a forma que devemos nós também ansiar e rezar com todo amor com todo fervor e com os conhecimentos que o livro do céu nos traz a fim de que se cumpra a promessa que é pedida no Pai nosso venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu aqui com Nossa Senhora a encarnação do verbo e hoje com nós a vinda do reino o reino da divina vontade a ser aqui na terra como é no céu é termos hoje a felicidade dos bem-aventurados já que hoje agora em vida não precisamos esperar não temos que esperar morrer para nos encontrar verdadeiramente com Deus já vivemos unidos a ele hoje hoje com esses conhecimentos da divina vontade que não é restrito a uma seleta né a um seleto número de pessoas é um chamado a todos e Jesus simples de maneira simples se apresenta em nós traz a nossos conhecimentos de uma simplicidade tal que vivemos na divina vontade que a nossa vontade o nosso apego que traz a desordem a confusão ruim a falta de entendimento né e nisso o resultado é a falta de comprometimento de esvaziamento né o se deixar conduzir pelo racionalismo então é preciso nos esvaziar como um todo para que possamos viver essa grande graça essa grande felicidade que Deus quer nos dar portanto nossa senhora diz e chorava e rezava e chorava que nem escutaste a divindade conquistada por minhas lágrimas e orações garantiu-me dizendo filha quem lhe pode resistir você venceu a hora divina está próxima volte para a terra e continue seus atos na potência do meu querer e com estes todos ficarão impressionados e céu e terra se darão o beijo da paz o verbo vai já me convenceste que és verdadeiramente o que eu quero já me convenceu não era ele pedindo por meio dela era o próprio choro divino que queria ir as suas criaturas e não podia porque não tinha onde ir não tinha o seu reino estabelecido ao menos uma criatura na terra que fosse um apoio um lugar para ele se estabelecer como diz como é feito antes do rei ele envia as suas comitivas antes dele se estabelecer uma região ele envia as suas comitivas e e prepara lhe todo o ambiente para a sua chegada assim era Nossa Senhora assim hoje os filhos da divina vontade a corresponder a vontade de Deus vontade esta que é a mesma que movia Nossa Senhora mas apesar disso eu ainda não sabia que eu deveria ser a mãe do verbo eterno agora querido filho ouça-me e entenda bem o que significa viver de vontade divina entenda bem e veja o que significa viver da vontade divina eu ao viver dela formei o céu e o seu reino divino na minha alma se este reino não tivesse sido formado em mim o verbo nunca poderia descer do céu para a terra sem saber eu acabei dizendo precisava ter esse ponto de apoio esse local para ele se instalar se ele desceu foi porque ele desceu no seu reino era o seu próprio reino que reinava nela e não o reino da vontade humana por isso não foi possível encontrar nela nenhum ato de vontade humana apenas divino que ele havia conquistado todo esse reino que era o seu íntimo que era o seu ser por inteiro então de igual forma a divina vontade não descerá em nós enquanto ainda a nossa vontade humana reinar então é um outro momento para falar se temos apego ainda a um alfinete que seja ainda é o reino da vontade humana e a divina vontade não pode não encontra campo para se instalar para vir estabelecer é preciso que a nossa vontade humana esteja de fato como esse cabelo dos pés da divina vontade esse esvaziamento que nos é devido se este reino não tivesse sido formado em mim o verbo nunca poderia descer do céu para a terra se ele desceu foi porque ele desceu no seu reino naquilo que era seu pertence a sua que a divina vontade havia formado em mim ele encontrou em mim o céu as suas alegrias divinas ele próprio encontrou a mesma vontade humana humana que rege todo o céu até ele mesmo céu seu céu e as suas alegrias divinas o verbo nunca teria descido dentro de um reino estranho oh não não primeiro ele queria formar o seu reino em mim e depois de ser nele como vencedor triunfador e ser reconhecido como tal como senhor como rei propriamente e todos os o celebrarem ou seja todo o nosso ser acolher o seu reino não haver divergência em nenhum ponto e em nenhum em nenhuma situação a fim de que né ele não sofresse um atentado então não dêmos nunca vida a nossa vontade para que ela não mate a divina vontade em nós a liberdade que Deus nos deu é poderosíssima podendo desarmar até mesmo o próprio Deus podendo ir contra ele podendo mesmo matar a ele em nossa alma essa é a liberdade que Deus nos deu e o grande poder que ela contém cuja qual o diabo se serve disso eis o poder que o diabo tem a nossa liberdade não vai dizer a alegria do Senhor é a nossa força é tudo nos vem dele na nossa liberdade podemos usar esta autoridade esse poder contra ele contra nossos irmãos contra nós mesmos quando tomamos em nossas mãos e a partir desse amor próprio desse egoísmo dessa vontade humana corrupta entregamos ao demônio nos colocamos a sermos guiados por ele cuja qual não tem nenhum trabalho às vezes nós por nós mesmos que nos fazemos maus alimentando os maus pensamentos que ele persuade que o coração humano endurece de tal forma de tal ponto que ele quando chega em determinado ponto quase que nem precisa fazer nada a pessoa por si só se joga no inferno quer se culpar o demônio por tudo mas muitas das vezes o pior demônio o pior satanás é a vontade humana da pessoa que absorveu dele o próprio toda a maldade uma total falta de caridade com o irmão com o próximo e consigo mesmo então é o reino no seu mais amplo reinado o reino das trevas o reino da vontade humana e é o que estamos vendo aí a nossa volta as consequências de dar esse livre curso às suas vontades então a gente precisava conquistar esse reino ter esse reino instalado na terra que foi em Nossa Senhora para poder descer para depois descer nele como vencedor não só isso mas por viver sempre da divina vontade eu adquiri por graça o que em Deus é por natureza por viver na divina vontade adquirimos assim como Nossa Senhora adquiriu a ser por graça o que Deus era por natureza a fecundidade divina para formar sem a ação do homem o germe para gerar através de mim a humanidade do verbo eterno né a fecundidade divina para poder formar sem a ação do homem sem ato sexual um milagre um portento divino para gerar através de mim a humanidade do verbo eterno o que não pode fazer a divina vontade operante em uma criatura né ela pergunta o que não pode fazer a divina vontade então portanto capaz ninguém é tudo deve ser a divina vontade em nós então essa pessoa né que possa estar nossa mas é muito o que estudar é muito muito complicado tal né é Deus é quem nos torna né capacitores a viver o que ele quer que vivamos é ele que nos forma é ele que nos conduz o impedimento é da nossa parte da nossa vontade humana preguiçosa egoísta somos nós que colocamos obstáculo é a nossa vontade humana que não quer perder o seu trono no seu posto né porque de fato o rei né não se entrega ao outro ele luta com todas as forças com tudo que tem e vence o mais forte né é assim na nossa realidade vence o mais forte quem é mais forte aquele que mais é alimentado se alimentamos mais o reino da vontade humana em nós o reino da vontade divina fica sem sem força sem acesso fica suspenso né como Deus não violenta ninguém ele fica esperando agora agora quando tomamos o firme propósito de morrer para nós mesmos a matar nossa vontade a destituir né esse rei do trono que não lhe pertence aí sim a divina vontade passa a avançar e a conquistar territórios em nossa alma com a nossa total abertura com a nossa total ajuda né sabendo que é ele quem faz por nós mesmos permaneceríamos na nossa miséria no nosso nada na lama então é o que vai dizer o céu é arrebatado pelos violentos então é preciso fazer sim uma violência contra a nossa vontade humana é para vivermos a vontade divina o querer divino é deixar o reino das trevas para aí vivermos né no reino de luz sermos mergulhados nesses mares de potência de amor de de sabedoria e vivermos o que ele diz né conhecereis a verdade e a verdade vos libertará saiamos né desse mundo de ilusão de mentira da vontade humana para adentrarmos a vida real a verdadeira vida a vida na divina vontade o ser por graça aquilo que Deus é por natureza diante de algo tão grande como não deve ser o nosso empenho a nossa busca e a morte que precisamos já viver em vida assim eu acabo por entender o que quer dizer vivo porque não morro vivo porque não morro é uma frase de Santa Teresa porque de todas as coisas eu já me despojei para aqui para viver para corresponder a Deus a vontade querida de Deus é o que Nossa Senhora viveu e fez e hoje nos ensina para que também possamos compartilhar dessa imensa felicidade e converter as lágrimas os prantos de Nossa Senhora e do nosso próprio Deus em um sorriso de alegria alegrias eternas a qual ele tanto espera que voltemos a ele e vivemos com ele para ele e nele e o que não pode fazer a divina vontade operante a uma criatura tudo e todos os bens possíveis e imagináveis portanto considere em seu coração que tudo seja em você vontade divina se quiser imitar a sua mãe e me tornar contente e feliz considere em seu coração que tudo seja em você vontade divina a partir desses 31 dias essa consciência da divina vontade está a reinar em nós e o quão devemos nos mortificar abandonar nossos caprichos e gostos para viver o gosto divino a alma santa mãe se quiser pode como teve o poder de conquistar Deus para fazê-lo descer do céu na terra então terá o poder de conquistar minha vontade para que ela não tenha mais vida espero na senhora e da senhora tudo obterei amém pequena flor hoje para me honrar você me fará uma pequena visita na casa de nazaré e em homenagem a mim você me dará todos os seus atos para uni-los aos meus para convertê-los em vontade divina ejaculatória imperatriz celestial traga o beijo da vontade de Deus a minha alma imperatriz celestial traga o beijo da vontade de Deus a minha alma imperatriz celestial traga o beijo da vontade de Deus a minha alma reunamos nesse dia os nossos atos aos atos de nossa senhora ela é quem nos une a Deus ela é o elo de união da criatura a Deus como Jesus diz ninguém vai ao pai senão por mim igualmente se pode dizer ninguém vem a mim senão por ela unamos-nos os nossos atos aos atos dela a fim de que a divina vontade se estenda se estabeleça em nós a fim de que com a graça divina sejamos também por graça o que Deus é por natureza e isso não torna ninguém é isento disso pelo contrário Deus quer dar esse grande dom essa grande graça a todos foi para com esse propósito que Deus nos criou para sermos extensão dele correspondência do amor dele amém estivemos e permaneceremos unidos no amor de Deus que é Pai Filho Espírito Santo amém fia de Deus abençoe a todos Jesus eu confio em vós abençoe a todos abençoe a todos